Olá! Está começando o Bistrô. No programa de hoje faremos um talharim com frango. Um requinte ao ser servido. Começa agora o Bistrô! E vamos para os ingredientes. Um pão italiano redondo médio. Três colheres de sopa de azeite de oliva. Trezentos gramas de peito de frango. Uma cebola pequena picada. 80 gramas de bacon cortado em cubinhos. Uma xícara de vinho branco. Duas colheres de sopa de molho de soja. Um maço de couve cortada em tiras bem finas. 200 gramas de talharim. Sal a gosto. Então vamos começar o nosso talharim ao frango. E o talharim ao frango, nós vamos começar com o frango mesmo. Nós vamos começar aquecendo essa panelinha. E vamos começar a aquecer água para macarrão. Para o talharim. E aí a primeira coisa que a gente faz é... Uma colher. E vamos salgar a água para o talharim. Uma, duas... Opa! Mexe um pouco. Deixa ferver e vamos experimentar esse sal do talharim. Enquanto isso, está aqui aquecendo... Essa panela. Um pouquinho mais. Eu vou começar a regar com um pouquinho de óleo de oliva. No fundo. Pegar com um pouquinho de óleo de oliva. Vou salgar esse frango um pouquinho. Salgar ele. Enquanto aquece a panela, deixa ele pegar um pouco de sal. Salgadinho. Perfeito. Está aqui enquanto continua aquecendo a panela. E nesse meio tempo, vou pegar uma tábua de corta-carne. Vou colocar esse pão em cima dela. Vou pegar uma faca. E vou abrir uma tampa nele. Desse jeito. Esse pão, nós vamos fazer o talharim para ser servido aqui dentro. E o legal disso tudo é que quando nós terminarmos de servir esse pão, a gente pode comer o pão junto com o talharim. Isso é que é uma delícia. Então eu guardo uma tampa. E começo... Espera, vamos ver como é que está isso aqui. Quentinho já. Bem quente. Então eu já... Ó. O famoso barulhinho. Delicioso. E vou começar a fritar o franguinho. Enquanto frito o franguinho, eu vou começar a aquecer uma panela para fritar a outra parte. Essa panela também que tem que aquecer. Vou colocá-la aqui aquecendo. E vou continuar fazendo aqui o pão. Vou começar a cortar ao redor. Para fazer... Para nós colocarmos... Amassar o talharim aqui dentro. Aqui eu tenho uma travessa. Essa travessa. E vou tirar um pouco desse miolo. E para um lado e para o outro. Esse é um pão italiano. O pão italiano geralmente ele é cascudo. Não deixa passar... Para baixo. Vamos ficar com o pão para servir o macarrão. Ele fica como uma travessa. E vamos servindo aqui. O importante desse pão é o charme que dá nessa comida. Né? Então o ambiente fica mais glamouroso. Mais... E ainda como um pãozinho misturado com uma massa que é uma delícia. Deixa eu olhar aqui. Como é que está isso? Já começou. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar as duas colheres de shoyu. Dentro desse... Desse frango. Que está cozinhando. Vamos deixar o frango absorver o shoyu. E aquecer novamente. Depois nós precisamos colocar o vinho. E nesse vinho nós temos um detalhe que nós vamos fazer. Vamos fazer. Então continuar tirando a massa do pão. E... Aqui já está começando a ficar quente. Eu vou regar com um pouquinho de óleo de oliva. Só... Só regar um pouquinho. E aí eu vou colocar esse bacon. Aqui. E já vai começar a fazer um barulhinho gostoso também. Vou espalhar o bacon. Aqui. Vou dourar um pouco desse bacon. Vamos dourar o bacon. Aqui ainda está enxugando o molho de soja. E aí esse molho de soja também salga um pouco. Cuidado. Em salgar o frango e salgar o molho de soja também. Porque o molho de soja é salgado. E aí nós vamos continuar o nosso processo de limpar o... Não limpar. Tirar o miolo do pão. Para nós servirmos a massa aqui dentro. Estamos aqui dourando a nossa cebolinha. Junto com o bacon ela dá um sabor maravilhoso. E essa cebolinha ela é assim para ser dourada e cozida devagarzinho. Eu tenho aqui um pouco de vinho branco. Que nós vamos colocar... Nós vamos colocar... Eu até vou dividir um pouquinho. Eu vou colocar um pouco nesse frango para saborizar. E um pouco nessa cebolinha. E deixar a cebolinha também cozinhar um pouquinho esse vinho branco. Deixar esse sabor. Nesse meio tempo. Depois eu vou usar mais um pouquinho de vinho branco para colocar nessa couve. Nesse meio tempo eu tenho aqui o talharinho. Lembra que eu já salguei? Aqui? Então agora eu vou colocar esse talharinho. A cozer... Aqui dentro por 10 minutos. Então aqui continua cozendo. O franguinho. Agora com o sabor de vinho branco. E agora nós vamos pegar esse pão e colocar ele no forno a 180 graus. Esse pão que pode ser comprado em supermercado. Em grandes supermercados de tubarão. Ou da região. Vamos colocar ele a 180 graus. Por uns 5 minutos no forno. Para ele ter um aquecimento. Ele já está assado. É só para ele ter o aquecimento para a comida que nós vamos colocar dentro. Quando chegar a comida lá dentro. O prão está quentinho também. E aqui nós estamos continuando. A cozinhar com um pouco de vinho. A massa já está quase pronta. Vamos ver aqui. Já está molinha. Isso. Que delícia essa massa. Está quase cozida. Vamos dar continuidade. Aqui eu vou continuar a baixar o fogo. E nesse meio tempo eu vou jogar mais um pouquinho de vinho aqui dentro também. Mais um pouquinho de vinho. Deixar secar esse vinho. Evaporar. Principalmente o álcool que tem dentro do vinho. E aí aqui um pouquinho de óleo. E aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou colocar essa couve aqui dentro. Só para dar uma murchadinha nela. Pequena murchadinha. Então agora eu pego. E um pouquinho de vinho. Para levantar o vapor. E dar aquele pequeno cozimento na couve. E agora a gente vai dar aquela refogadinha na couve. Pequena. Bem de leve. Para mim não perder ela. Não ficar murcha demais. Então só para dar uma cozida nela. Bem pequena. Misturar com esse bacon. Que é uma delícia. Imagina. Bacon com couve. Cebola. Vinho. Tudo isso envolvido num prato só. Que maravilha. Que delícia. A couve já está ficando mais brilhosa por causa do óleo. Do bacon junto. E ficou mais escura. Mais verde. Mais linda. Muito mais linda. E murchou. E eu já vou desligar. Já está de bom tamanho. O frango também já está quase no ponto. Eu vou deixar esse prato aqui. Porque eu vou colocar. E aí. Aqui. Deixa eu ver como é que está o macarrão agora. Esse macarrãozinho. Esse macarrãozinho. Deixa eu pegar um garfo. Um garfo aqui. E ver como ele está. Esse já está em ponto de cozimento. E está quase lá também. Quase pronto já. Quase em ponto de cozimento. Aí nós vamos escorrer esse macarrão. Está pronto aqui. Está pronto aqui. E o pão está em aquecimento. Então agora eu vou. Mais uma vez olhar. E testar esse macarrão. Está no ponto já. Está bem no ponto. Então agora. Eu vou escorrer o macarrão. Vamos desligar o fogo. Usar a minha panela. Vermelha linda. Com escorrimento fácil. E sobe o vapor. Pronto. Esse já está escorrido. Esse está pronto já. Agora nós vamos fazer uma montagem. da seguinte forma. Uma travessa. Massa. Um talharinho lindo. Frango. E agora nós vamos começar a montar isso. Olha só. Nós vamos pegar. Vamos colocar um pouco de talharinho. aqui dentro. Vamos colocar um pouco de frango. Com uma colher. Um pouco desse molho de vinho junto com o shoyu. E já vamos desligar essa parte aqui também. E aí eu vou pegar a couve. Colocar no meio. Mais um pouco de talharinho. Mais um pouco de talharinho aqui. Mais um pouco de couve com bacon. Assim desse jeito. E agora. Um pouco mais de frango. Com esse molho. Perfeito. Esse já está ok. E agora. O final do talharinho. Assim. E para finalizar. O total da couve. Perfeito. Aqui está. Assim desse jeito. O que eu vou fazer agora? E vou misturar isso tudo. Misturar bem. Deixar bem homogêneo. Misturar bem. A couve está grudada. Tem que soltar essa couve. Deixar ela toda envolvida. No talharinho. Vamos soltando essa couve. Ó. Porque quando ela cozinha. Ela acaba. Se grudando tudo. Então vamos soltar bem ela. Solta. Solta. E vamos lá. Tem mais um pouco desse lado. Solta bem. Mistura. 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 Até ficar bem homogêneo. Ó. Ainda tem couve aqui. Solta para cá. Solta para lá. E mais um pouco. E o macarrão está bem misturadinho. O talharinho. E agora. Eu vou tirar esse pãozinho daqui de dentro. Que está quentinho. E crocante. Quentinho e crocante. E aí. Eu vou pegar o pãozinho. Ó. Que delícia. Ó essa massinha. Que delícia isso aqui. E vou começar a colocar essa massinha aqui dentro. Para servir. Olha só que delícia isso. Com bacon. Com couve. Com frango. Um frango com um pouco de shoyu. Um pouco de shoyu. Aí eu busco mais um pouco de bacon lá no fundo. Olha só. Olha só. E vou colocando. Imagina. Abrir um vinho. Comer com esse pão. Com essa massa. Que delícia. Está chegando friozinho aí. Que delícia fazer esse prato. E vamos continuando botar esse prato aqui. E vamos dar um. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça esse prato. Assim desse jeito. Vamos colocar um pouquinho de frango por cima. Mais um pouquinho de bacon. Aqui. Mais um pouquinho dessa. Desse verde com a. Desse verde com a. Com a couve. E finalizar. Assim desse jeito. Para aí que querendo fugir. Eu não deixo não. Ok. Perfeito. Vamos deixar esse prato aqui agora. Desse ladinho. Vamos ver como é que ficou. Eu ainda vou regar. O cantinho desse prato. Com um pouquinho de óleo de oliva. Na beirada do pão. Na beirada do pão. Com um pouquinho de óleo de oliva. Assim desse jeito. Porque pão com óleo de oliva. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Experimente na sua casa. Pegue um prato. Coloque óleo de oliva. Sal. E pimenta do reino branco. Depois. Abra um bom vinho. E pegue pão. E passe nele. E tome esse vinho com esse óleo. E com essa. Tá. Com azeite. É maravilhoso. Um pãozinho assim. Desse jeito assim. Quentinho. Gostoso. E vamos dar continuidade. Aqui. Pronto. Regado com óleo de oliva. Agora eu não vou nem colocar tanto. Tá. Mas queria agradecer. O pessoal da Multifrios. Que nos ajuda nesse programa. Com os equipamentos. Que temos aqui. Um pouco dos equipamentos da Multifrio. Né. Aqui temos também panelas da Evel. Né. Que nos ajudam a continuar esse programa. Mais bonito. Mais prático. Mais fácil de trabalhar. Né. Então um abraço para Multifrios e Evel. Tá. Esse pessoal colabora com o Obstron. E aqui continua o nosso pãozinho. Agora. O que a gente pode fazer com ele? Agora. Nós vamos servir. Eu vou provar isso aqui. Tá. Então tá aqui. Nosso talharinho ao frango. Dessa cor linda. Pessoal. Eu tô louco para provar esse prato. Com a chegada desse friozinho. A massa. A massa. Ela aquece até o coração. Né. E aí. Deixa eu provar isso aqui. Para ver como é que tá. O sabor deve estar ficando muito intenso. Porque. Vinho branco. O shoyu combina muito com o frango. A couve e o bacon são casamentos perfeitos. E agora nós vamos provar isso aqui. E ainda mais. Dentro de um glamour que é servir dentro de um pão italiano. Né. Só tá me faltando agora um vinho para acompanhar isso aqui. Deixa eu provar isso aqui como é que ficou. Eu vou botar um pouquinho no prato agora. Tá me entrando agora na boca. As papilas gustativas estão assim ó. Demais. Deixa eu provar isso aqui como é que tá. O sabor desse negócio aqui. Eu peguei agora bacon. E vou pegar um franguinho junto. Esse franguinho já tá enrolado na couve. Que eu vou provar tudo numa colherada. Uma garfada só. E vamos lá. Hum. Maravilhoso. Um toque da comida mineira. Com o rei quente da comida italiana. O intenso sabor do vinho que fica. Tudo maravilhoso. Eu vou ter que dar uma segunda garfada. Desculpa. Eu não tenho como me segurar. E lá vou eu de novo. Provar isso aqui. Geralmente eu provo uma vez só. E vou ter que fazer isso de novo. Hum. Hum. E aquele detalhe que eu falei. Rouba um pouquinho desse canto desse pão. Que eu reguei com óleo de oliva. E faz assim ó. Crocante. Sabor na boca. Pode ir comendo. O talharinho. Ao frango. Junto com o pãozinho. Conjunto com o pãozinho. Olha. Perfeito. Pra esse friozinho que tá chegando. Estamos finalizando o programa. Mas antes. Queremos divulgar que você. Pode assistir o programa Obstô. E outras programações da Unisul TV. Pela web. Ao vivo de segunda a sábado. Acesse. Unisul TV. Com. Br. Outra opção que o Obstô traz para você. É que todos os nossos programas anteriores. Estão no nosso canal do YouTube. E pra você. Que deseja ser nosso apoiador. Entre em contato com a nossa produção. Ficamos por aqui. Um grande abraço. E tchau.